O Presidente da República reitera que confia no Governador do Banco de Moçambique e na sua equipa. Pouco mais de 470 mil alunos da décima e décima segunda classes submetidos a exames a partir de hoje. União Desportiva do Songo já prepara jogo diante de um cana da Zâmbia. Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Vaga de intenso calor atinge a zona sul do país. Os termómetros marcaram uma temperatura acima de 40 graus, um cenário que poderá se prolongar até ao fim da tarde de quarta-feira. As autoridades de saúde recomendam uma série de medidas de precaução. O Dato Rassul está a acompanhar a mãe de 85 anos que sofre de depressão alta. E porque a cidade de Maputo acordou debaixo de um intenso calor, essa idosa não aguentou e teve uma recaída. Quando está muito calor ela sente-se mal, cheia de dores de cabeça, ela fica cansada. E quando isso acontece, qual é a primeira medida que vocês tomam? Levamos para o hospital. E o hospital fez a sua parte? Então continua assim mesmo, beber muita água, tomar os comprimidos à hora indicada. Muito obrigada por agradecer também. Tal como a mãe da Odete, milhares de moçambicanos estão desde ontem sob uma intensa vaga de calor, que poderá se prolongar até ao fim da tarde de quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o calor resulta das baixas pressões que se registram na região austral de África e que acabam afetando a zona sul do país. Na quarta-feira nós estamos a prever uma mudança do estado do tempo, com a ocorrência de ventos com rajadas fortes, ventos até cerca de 70 quilômetros por hora, a ocorrência de aguaceiros e chuvas moderadas a fortes. Estamos a falar de chuvas que poderão estarem de 30 a 50 milímetros. Também estamos a prever a ocorrência de trovoadas severas e também a queda de granizo. A STV ouviu algumas pessoas que, mesmo reconhecendo o perigo que correm devido ao intenso calor, saíram à rua sem nenhuma proteção. O calor está infernal na cidade de Maputo. Praticamente, até parece que estamos em tete, né? As medidas devem ser tomadas, é beber muita água e ficar na sombra. Não trago proteção solar para não mentir, mas água por dia de hoje ainda não bebi. Tomar líquidos, né? É o que você consegue. Papai, já tomou líquidos de hoje? Já. Sabe quais são as medidas de precaução que devem ser tomadas? É beber água, de quando eu vejo. Papai, bebeu água hoje? Só que ainda não bebi. Ainda assim, as autoridades da saúde recomendam uma série de medidas, como o uso do protetor solar e o consumo de muitos líquidos. Para aqueles que são hipertensos ou têm outras doenças, é importante que não saiam de casa. Não só hoje, mas em todos os momentos, sem fazer a sua medicação, quer seja para hipertensão, quer seja para diabetes, para garantir que o seu organismo possa manter a regulação normal daquilo que é a tensão, nos níveis normais, porque por causa da vaga de calor também propicia ou favorece a que a tensão possa subir. E essas pessoas, por causa disso, podem ter outros problemas e que podem levar a procurar uma unidade sanitária. Brancaram hoje os exames do ensino secundário geral. Pouco mais de 470 mil alunos da décima e décima segunda classes serão submetidos às provas. A ministra da Educação garantiu que o processo iniciou sem sobressaltos em todo o país. Foi com este ato simbólico, a partir da Escola Secundária Eduardo Mundan, que a ministra da Educação declarou o início oficial dos exames do ensino secundário geral. No total, serão examinados 178.271 alunos da décima classe e 292.363 alunos da décima segunda classe. Conceita Surtan fez avaliação positiva do início do processo e reiterou os apelos de combate à fraude acadêmica. Os exames iniciaram sem sobressaltos. Os alunos têm que mostrar o seu conhecimento. Por esta via, não podem trazer nenhum papel, nenhum objeto que possa permitir uma desconfiança, que possa permitir com que ele recorra a esse objeto. Alguns alunos ouvidos pela STV mostraram-se confiantes e já fazem planos dos cursos a seguir no futuro. Contabilidade Gestão de Recursos Humanos e Marketing Entretanto, houve quem chegou tarde e acabou perdendo o exame de português. Atrás, época de engrafamento, 17h55. Mas ainda há como recorrer e fazer o exame na segunda época que vai decorrer de 10 a 12 de dezembro. Ele terá de fazer um requerimento para fazer o exame na segunda época. Há algum prazo para submissão desse requerimento? Ah, sim. Ele tem que ser submetido essa semana. Na escola secundária Francisco Manhanga, a segurança foi reforçada com detentores de metais para evitar fraudes. Apesar da chamada de atenção, não querem acatar. Mas agora, com o uso do detentor, eles sabem quais serão as consequências e então optam mesmo por virem preparados para não terem problemas dessa natureza. Só na cidade de Maputo serão submetidos aos exames da décima classe 65.976 alunos e 30.101 alunos da décima segunda classe. Os exames da manhã arrancam às 7 horas e 30 minutos, os da tarde às 12 horas e 30. A tolerância para atrasos é de 10 minutos. E em Cabo Delegado, alunos da sétima classe serão submetidos a provas especiais depois de terem perdido os exames devido aos ataques. A informação foi avançada hoje pela Ministra da Educação, que assegurou que o mesmo tratamento será dado aos alunos da décima e décima segunda classes que estejam em zonas onde há ataques. Os ataques que se registram nos distritos do Norte e de Cabo Delegado também estão a ter consequências no setor da educação. Na semana passada, por exemplo, alguns alunos não puderam fazer exames devido à instabilidade que se vive na região. Para o caso dos exames da semana passada, nós o que fizemos é criar condições para exames especiais para esses alunos. Tivemos cerca de 15 alunos que de facto não puderam ir a realizar o seu exame por causa desta situação de Cabo Delegado. O Ministério da Educação diz que está preparado para responder a eventual ausência dos alunos da décima e décima segunda classes aos exames que iniciaram esta segunda-feira. Neste momento estamos a acompanhar, temos algum problema em Nangado, mas estamos a monitorar. Então, faremos o levantamento a partir de hoje, já para este nível de classes, as duas, décima e décima segunda, e depois daí faremos também o devido tratamento de acordo com as condições que nós vamos criar. Porque de facto não depende do aluno, depende da situação que está a ocorrer neste preciso momento. Na quinta-feira, pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 40 casas foram queimadas num ataque registrado no distrito de Nangado, norte de Cabo Delgado. Moçambique continua a ser o destino de tabaco contrabandeado. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas revelou hoje que tem vindo a detectar embalagens sem selo fiscal, com rótulo em língua estrangeira e sem o aviso do perigo. Há cerca de um ano, Moçambique começou a implementar o selo fiscal para o tabaco que circula no país. Uma medida que visava principalmente acabar com o contrabando deste produto. Mas a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas diz que os empresários do setor não estão a cumprir com a norma e a entrada de muitos cigarros sem selo. Porque acha-se que o controle apenas está nas grandes cidades, esse tipo de tabaco encontra-se com maior incidência nos distritos. Porque a Ináia está em toda parte, encontra-se as situações. Outra preocupação da Ináia tem a ver com os espaços dos fumadores no país. A Inspeção diz que só identificou um restaurante em condições de admitir clientes fumadores em todo o país. Esse único poderá aparecer mais, porque também estamos a trabalhar com as entidades licenciadoras, no sentido de convidar quem quiser admitir fumadores, criar condições. E sobre o caso dos trabalhadores que inalaram poeiras na empresa Darlung Namatol, a Ináia diz que ainda não tem ideia das sanções que deverão ser aplicadas à entidade do empregador. A Ináia fez o seu trabalho, fez os levantamentos técnicos, o processo está neste momento em andamento, já se abriu o alto e vai se responsabilizar. Faltam dois dias para o arranque da segunda edição do Musefo Young Leaders. Já está em Moçambique o apresentador brasileiro, Luciano Huck, para participar do Musefo Young Leaders. A sua chegada a Maputo, Huck, disse esperar um debate profundo sobre as principais preocupações da juventude. Uma das renomadas figuras da televisão brasileira, Luciano Huck, desembarcou no aeroporto internacional de Maputo, na manhã desta segunda-feira. Huck está espetante quanto aos temas que serão abordados na segunda edição do Musefo Young Leaders. Há anos que eu estava ansioso para vir aqui e a gente recebe muitas histórias, muitas cartas, muitos e-mails daqui de Moçambique. Fiquei feliz com o evento, com o convite. Acho que serão três dias intensos, mas de muita troca e muito aprendizado. Vai ser bom. Orador de um dos temas do Musefo Young Leaders, Luciano Huck, saúda a iniciativa da organização do evento e espera transmitir a sua experiência. Está fresquita, são uns 40 graus, está ótimo. Huck diz ter pesquisado muito sobre Moçambique e reconhece que o país tem muito potencial para se ingrar-se em diferentes áreas. A CTA diz esperar que o Musefo Young Leaders desperte na juventude o espírito de criação e busca de emprego. Na qualidade de parceira do evento, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique fala da importância da juventude no desenvolvimento do país. Numa altura em que as universidades estão a graduar anualmente cerca de 300 mil jovens, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique diz que a juventude não pode esperar que o Estado absorva avalanche para dar emprego. É preciso que os jovens comecem a desdobrar-se no empreendedorismo para criar e satisfazer o mercado de emprego. O nosso trabalho como CTA é assegurar que a maioria dos jovens que são produzidos nas nossas universidades tenham a preparação necessária tanto para gerar o autoemprego e que seja uma força que vai responder aos desafios dos megaprojetos. Agostinho Vuma diz que a CTA junta seu Museu Fuiang Lidas porque acredita no contributo da juventude para o desenvolvimento do país. Preparar o jovem para o mercado de emprego não é preparar-nos para ser empregado, mas sobretudo a criação do próprio negócio e iniciativa. É por isso que o Museu Fuiang Lidas deve espevitar esta atitude de ter o jovem cada vez mais preparado, empreendedor, que poderá transformar a nação moçambicana por vez da economia. O Museu Fuiang Lidas decorre nos dias 28 e 29 deste mês, mas os oradores do evento que vivem no estrangeiro já começaram a chegar ao país. O futuro somos nós, novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. Seguimos com outras notícias no Jornal. O Banco Africano de Desenvolvimento já financiou mais de 100 projetos orçados em 2 bilhões de dólares em Moçambique nos últimos 40 anos. O Banco diz que vai continuar a investir no país, principalmente nas áreas de energia, agricultura e infraestruturas. O Banco Africano de Desenvolvimento lançou esta segunda-feira um resumo do impacto das suas atividades em Moçambique. Nas suas contas, o Bade diz que só nos últimos 10 anos financiou mais de 800 quilômetros de estradas, garantiu água a perto de 2 milhões de pessoas, entre outros projetos. O primo pilar vai ser investimento na agricultura, desenvolvimento da cadeia de valores e industrialização da agricultura. E para fazer isso, precisamos de infraestruturas de apoio à agricultura. Vale a pena produzir agricultura se não podemos trazer produtos para o mercado. Então, investimento no rodoviário, investimento nas ligações infraestruturais, investimento na energia para o processamento agrícola e a industrialização da agricultura. O relatório do Banco Africano de Desenvolvimento foi lançado na Universidade Pedagógica e o reitor desta instituição disse na ocasião que a academia é chamada a refletir a atual situação do país, caracterizada pelo rápido crescimento demográfico, pela descoberta de recursos naturais e pelas mudanças climáticas. Nesta senda, o Banco Africano de Desenvolvimento, a nossa Universidade, as instituições que aqui estão presentes e toda a academia moçambicana são chamados e não devem ficar alheios a estas dinâmicas, porque as mesmas afetarão as nossas formas de ser e de agir. O Banco Africano de Desenvolvimento é parceiro econômico de Moçambique desde 1977. O presidente da República, Filipe Nunes, diz que mantém confiança no governador do Banco de Moçambique e sua equipa e que o blackout verificado semana passada no sistema de pagamentos eletrónicos resulta de esforços para garantir a sua segurança, soberania nacional e estabilidade da moeda. Não se perdeu confiança com nenhuma direção do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique é regulador e nós temos que ter hábito de que algumas coisas, quando nós fazemos de uma maneira, quando chega a vez de fazermos de outra forma, não devemos ter tendência de resistir e temos que ter frieza para nós podermos, quando há um problema, podermos assumir como um problema e resolver o problema, não ficar em pânico de diferentes formas ou procurar explicações, esta ou aquela. O banco está fazendo a sua parte, regular as coisas. Cabe a nós também fazermos a nossa parte, é verdade, a pressão sobre qualquer instituição é necessária quando as coisas não estão bem, mas ou quando as coisas devem evoluir. Mas também o apagão não foi resultado do mau funcionamento da direção do banco, não foi. Foi porque o sistema existia, existia de uma forma e tem que ser de outra forma. O que vamos fazer é encontrar, juntamente com o banco, soluções imediatas, como já foram encontradas, mas também definitivas. Nós temos que proteger a nossa soberania, é extremamente importante. Somos soberanos e uma das formas de proteger a soberania é a nossa moeda, é o nosso dinheiro e é como o movimento econômico funciona. Não podemos ficar reféns de um processo e acredito que não houve má vontade nem da banca, nem da outra, exatamente foi na tentativa de colocar as coisas dentro da linha. E vamos continuar a colaborar, a incentivar o nosso regulador que é o Banco Central para continuar a trabalhar naturalmente, dando possibilidade para que a economia flua sem nenhum transtorno. Isso é o que queremos. Moçambique é um dos países onde 60% da sua população depende do oceano, rios ou lagos para sobreviver e, por isso, durante a sua participação na Conferência sobre a Economia Azul, que esta segunda-feira iniciou em Nairobi, no Quênia, o chefe do Estado falou dos esforços de Moçambique para melhor usar o oceano. Pretendemos que o nosso mar seja gerido de forma segura, integrada e responsável, com benefícios socioeconômicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento sustentável. Estamos também empenhados na elaboração do Plano de Ação Nacional para combater o lixo marinho, que viabilizará a tomada de medidas vigorosas contra o lixo plástico e a promoção do uso sustentável de águas interiores, como rios e lagoas. Adicionalmente, estamos a restaurar o mangal, abrigo do nosso famoso camarão e caranguejo, e a eliminar o seu abate indiscriminado. O país tem igualmente adotado medidas para proteger o mar, bem como os recursos marinhos. Afirmo o compromisso da República de Moçambique de alinharmos-nos aos esforços globais para inverter o cenário atual e salvar os nossos oceanos, as nossas lagoas, os nossos rios, assegurando assim a utilização sustentável da natureza, patrimônio universal do qual depende a sobrevivência do nosso planeta e de todos nós. Ainda esta segunda-feira, Felipe Nunes fez balanço da sua visita ao Quênia, que iniciou na passada quarta-feira, e falou de oportunidades de vender açúcar para o Quênia e outros países da África Oriental. Mas não só. Há outros produtos que o Moçambique pretende exportar para vários países daquela região. O que nós queremos agora é explorar este movimento, levando produtos nacionais para aqui e vice-versa. Naturalmente, interessará-nos muito mais, com maior agressividade, levar o açúcar, levar o milho, levar o carvão. O carvão já se fez o primeiro ensaio. Portanto, é um porto que nós poderemos usar, porque levar para a Mombasa significa levar para a Uganda também, para além de Quênia, levar para o Sudão, levar para a Ruanda. É um entreposto portuário importante para nós. E por isso mesmo que a nossa atenção mesmo agora é aqui. Depois de saber que existem linhas permanentes para garantir o negócio dos empresários. O chefe de Estado regressou esta segunda-feira ao país. E a Conferência sobre a Economia Azul de Nairobi contou com a presença de chefes de Estado e de governo de vários outros países africanos que defenderam a necessidade de maior proteção ambiental dos mares, rios e lagos. Mas nós também, na mesma época, assistimos como as ações progressivas de alguns países representadas aqui, para sustentabilizar, curtir e proteger os recursos marítimos, Canadá e Seychelles são bons exemplos, e como esses países foram capazes de desenvolver uma grande, diversificação e inclusão de economia. O que porcentagem do povo de agricultura é em agricultura? O que porcentagem do povo? O que porcentagem do povo? O que porcentagem do povo de Uganda? 60%, 70% do povo de agricultura. O que porcentagem do povo de agricultura é um país que não tem muito pessoas em agricultura em agricultura. O que porcentagem do povo de agricultura é fácil de proteger os flores. Somalia é um país de estratégia de importância, com uma costa de 3,300 quilômetros, que é o mais longo em continental Africa. E um zona de abuelo, que é um dos mais produtores da região. E oferece um potencial de investimento para oceano-based e investimento. O que porcentagem do povo de agricultura é mais evidente que África está começando a fazer sua presença felt em um movimento crescente mundial para desenvolver a economia do povo de agricultura. Essa conferência mostra o importância para o continente do africano para que a economia do povo de agricultura oferece os riquezas que a economia do povo de agricultura oferece. Nós podemos dizer hoje que África tem firmemente colocado a economia do povo de agricultura. O que a economia do povo de agricultura tem sido sempre na fronteira e intencional para garantir a sustentabilidade e conservação do ambiente aquático. Nós precisamos crescer na economia do povo de agricultura. Isso é por isso que nós nos empolgamos a fazer nosso futuro em procurando o povo de agricultura para um futuro verde. Mas também aconselhamos que o gesto das nossas recursos em torno da economia azul foi um grande desafio que requer de esforços coletivos para alcançar nossos objetivos. E participou da Conferência Internacional de Economia Azul. E com esta notícia vamos fazer a nossa primeira pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. O delegado da Renamo, em Montepoês, na província de Cabo Delgado, foi encontrado morto na manhã de hoje, três dias depois de ter saído de casa para sua machamba. Segundo a polícia, o corpo de Assane Luciano Alfredo, de 35 anos de idade, foi encontrado na aldeia Nicoapa, a cerca de 30 quilômetros da sua casa, onde terá saído no dia 24 de novembro corrente. O corpo encontrava-se a flutuar e a sua roupa estava mesmo na margem e a motorizada também estava estacionada na margem. A que tudo indicava é que este indivíduo encontrava-se naquele rio a tomar banho. A polícia está à procura de quatro suspeitos pela morte de Assane Alfredo e já reativou as investigações sobre as ameaças que o falecido recebeu dos membros da Renamo durante as últimas eleições autárquicas. Visto que após o período de votação, a PRM teria garantido a integridade física deste delegado, porque ele teria sido alvo de violação física, sob alegações de que o mesmo teria vendido votos para o partido vencedor. O ministro da Defesa Nacional defende a revisão do ensino e formação de militares para responder às novas ameaças da soberania. Atanásio Ntumuk falava hoje na abertura do nono Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional. Quadros do Ministério da Defesa Nacional estão reunidos em Maputo para refletir sobre vários assuntos do setor, com destaque para a segurança nacional. Aliás, o Conselho Coordenador realiza-se quatro dias do último ataque registrado no norte de Cabo Delgado e que resultou na morte de 12 civis e destruição de mais de 40 casas. Perante a este ambiente de terror, o ministro da Defesa Nacional apela a responsabilidade de todos. A manifestação do patriotismo, a abrigação, trabalho, a criatividade e a superação aos desafios que se apresentam. Para o efeito, Atanásio Ntumuk exigiu soluções claras e pragmáticas para o sistema de ensino dos militares. A revisão nos currícula dos estabelecimentos de ensino e formação militar para que tenhamos a capacidade de responder às novas ameaças. Sob o lema, setor da defesa, garantindo a unidade nacional, soberania e integridade territorial rumo ao desenvolvimento sustentável. O Conselho Coordenador do Ministério da Defesa terá a duração de dois dias. Olhamos agora as notícias internacionais. Ontem, em 2019, Luanda vai ser considerada a capital mundial da paz. A garantia foi dada pela diretora-geral da Unesco. A capital de Angola vai ser considerada, em 2019, uma cidade de referência quando se trata da paz e amizade entre os povos dos cinco continentes. A informação foi divulgada este domingo pela Ministra da Cultura Angolana. Carolina Saqueira explicou que o convite foi feito pela diretora-geral da Unesco durante a visita do presidente João Lourenço à sede da instituição, em julho deste ano. A escolha de Luanda para a capital mundial da paz ocorre numa altura em que a cidade ainda guarda marcas da guerra civil. Depois da independência de 1975, Angola ficou dividida por um conflito interno, que durou quase três décadas. Os acordos de paz foram assinados em 2002 pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e pela União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Mais uma vez, o grupo terrorista fez vítimas mortais na Somália em nome da lei islâmica. Esta segunda-feira, Al-Shabaab atacou um centro religioso, onde matou um clérigo e seus 14 seguidores. Este grupo terrorista alega que são 26 pessoas que morreram, incluindo soldados que tentaram desmontar um carro-bomba. Al-Shabaab diz que matou o clérigo porque este teria insultado o profeta Maomé, uma acusação que o clérigo negou tantas vezes. O clérigo Abdul Ali era um homem que acolhia adolescentes sem abrigo e lhes dava teto e comida. Al-Shabaab tem lutado para combater o governo somal, a fim de estabelecer um Estado governado rigorosamente pela lei islâmica. Pelo menos 29 pessoas morreram ontem num naufrágio no Lago Vitória, do lado do Uganda. As vítimas estavam em festa quando o barco com cerca de 100 pessoas afundou. Mas uma tragédia no Lago Vitória. Um barco com cerca de 100 pessoas em festa naufragou este domingo, fazendo pelo menos 29 mortos. As buscas ainda continuam. Segundo o presidente do Uganda, Yower Museven, o barco capotou porque não suportou o peso que estava duas vezes acima da sua capacidade, de 50 pessoas a bordo. Escrevendo no Twitter, Museven disse que os operadores do barco seriam responsabilizados pela negligência e crime involuntário, se é que a morte não lhes fez justiça. Ainda em setembro deste ano, mais de 200 pessoas morreram em naufrágio, ocorrido no Lago Vitória, do lado da Tanzânia. Fazemos mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 39 graus e uma mínima de 23. Para Cheixais, espera-se uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 24. Inhambano com 32 graus de máxima e uma 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Para Cheimões, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18. Para Teto, espera-se uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 24. E Climando poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 25. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 22. Para Pemba, prevê-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. Eu espero por ser. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Seguimos com o desporto. O Ferro-Raviário de Maputo conquistou ontem a taça dos clubes campeões africanos de basquetebol em senhores femininos ao derrotar na final o Inter-Clube de Angola por 59-56. A terceira foi de vez. Terceira, sim, final consecutiva. E quarta no historião do Ferro-Raviário de Maputo. Festa rija no pavilhão de Machaquén com a consagração das locomotivas como campeãs africanas de clubes. O título teve sabor especial, pois foi conquistado diante de um Inter-Clube de Angola que, em 2016, do mesmo pavilhão, venceu, na final, o Ferro-Raviário de Maputo. Para além da conquista do tão almejado título, o Ferro-Raviário de Maputo viu a Nabela Conça ser considerada a melhor triplista repetindo o feito de 2016, em que também figurou no 5 ideal. A angolana Itália Lucas foi considerada a melhor jogadora da prova, enquanto o Jamila Nassim Kimbi, do KPA, chamou assim o título de melhor marcadora da prova. Ginette Maquias, do Fast Bank da Nigéria, foi considerada a melhor ressaltadora da competição. Na quadra do pavilhão de Machaquén, o Ferro-Raviário de Maputo liderou no primeiro quarto, etapa que venceu por 16 a 11. No segundo quarto, as angolanas melhoraram ofensivamente, tendo controlado o jogo com um parcial de 22 a 14. No terceiro quarto, o Ferro-Raviário da capital esteve bem a defender e a atacar, sendo que neste período venceu por 17 a 11. No quarto período, as campeãs nacionais e as angolanas equivaleram-se, e o Ferro-Verde de Maputo soube aproveitar os erros do seu adversário para vencer o jogo por 59-56. Este é o primeiro título continental de clubes das locomotivas, que perderam nas finais de 2006 no Gabão, 2016 em Maputo e 2017 em Angola. O caldeirão do Xiveve acolhe na próxima quarta-feira a partida entre a União Desportiva do Songo e um cana da Zâmbia. O jogo é de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de África na fase transitória. E o campeão nacional quer seguir em frente na prova. A União Desportiva do Songo, campeão nacional do Moçambola, edição 2018, enfrenta na próxima quarta-feira um cana da Zâmbia, num jogo a contar para a pré-eliminatória de acesso à fase de grupo na Liga dos Campeões Africanos. Os jogadores e a equipa técnica estão convidados que não será uma tarefa fácil, mas o objetivo dos mesmos passa por alcançar a fase de grupos. O grupo está todo motivado. É só trabalharmos mais com muita tranquilidade e respeitamos mais o adversário. Não vai ser um jogo fácil. Sempre nas competições tivemos adversários difíceis. Então já estamos cientes do que vamos encontrar na quarta-feira. Então só trabalharmos mais, estarmos mais concentrados, que no jogo será mais fácil. É mais uma fase em que nós temos que nos concentrar para podermos angariar os nossos objetivos, os objetivos que são, para passar a essa fase. E cada elemento que está aqui, que está representando a camisola do HCB, tem ambições. A ambição é cada jornada, cada competição que a gente tem pela frente, conquistá-la. O treinador diz que a sua equipa irá jogar sem preconceito e de forma fogosa para levar a eliminatória a ser decidida na Zâmbia. Vamos tentar aquilo que fomos trabalhando, que é para atacar as partes mais fracas do adversário e defendermos da parte mais forte. Penso que eles têm um potencial, mas nós também valemos pela nossa forma de estar e de jogar. Para enfrentar a Liga dos Campeões, a União Desportiva de Zongo reforçou-se com alguns jogadores de relevo. Destaque vai para Telinho, que no campeonato, ora terminado, representou a Liga, onde foi um dos melhores marcadores do Moçambola. Sinto-me bem no grupo, porque foi bem recebido, com alegria e carinho de todos. Espero também que dê o meu apoio, o meu contributo a eles também transmitirem. Os reforços também vieram acrescentar o número para nos ajudar nas ambições e nas perspectivas que praticamente o clube... Para cá. Alguns trazem a experiência e penso que eles também se conhecem já há muito tempo. Integraram o Fácil na filosofia de trabalho. Agora estamos a integrá-los na filosofia de jogo. Enfim, infelizmente, este é o jogo em que eles têm que se apresentar da melhor forma, que é para lucrarmos os objetivos que traçamos do jogo, que é ganhar, com uma diferença de golos boa. O jogo terá lugar a partir das 15 horas no Caldeirão de Chivev. Na página cultural, a cineasta alemã, Raik Ruh, estreou hoje o documentário Panzerland. A projeção do filme que cruza a música e outros aspectos da sociedade moçambicana aconteceu no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Aik Ruh aventurou-se pelo universo musical moçambicano para poder contar a história do Panzerland. No documentário, com uma hora de duração, cruza o ritmo musical com a realidade cotidiana do país. Este filme, este filme, claramente fala sobre música e o fiz porque gosto de música e porque a música refleta sempre o tempo contemporâneo e também o espírito atmosfero de um país. Foi gravado a maior parte em 2016, a última parte em 2017, para que gravamos, iniciamos com a gravação do festival, o segundo festival do Panzerland. Panzerland foi realizado por Raik Ruh, produzido por uma equipe técnica moçambicana. No filme, a jornalista e cineasta alemã transmite momentos de emoção do Panzer, focando-se nos ritmos dos músicos da República do Panzer e no modo de vida dos bailarinos, os bonecos. Eu trabalho junto com o antropólogo Fernando Tivana, que fiz uma produção sobre a história do Panzer e tenho um pouco do material dele, que tem entrevistas com as maiores artistas. Também fiz algumas entrevistas durante o festival de Panzer com mais artistas. Panzerland foi rodada em Maputo e na Matola e vai estrear às 19h desta segunda-feira no Centro Cultural Franco-Mossambicano. Panzerland, a fechar o Jornal da Noite de hoje, grata pela sua atenção. Quanto consigo amanhã, mais uma hora. Boa noite.